Música História de Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma menina que morava com sua mãe numa casinha perto do bosque Chapeuzinho Vermelho era o seu nome, porque ela usava uma capa com capuz anil Um dia, sua mãe fez deliciosos docinhos e colocou-lhe numa cestinha e disse para Chapeuzinho Minha filha, ela vai ser doce clássico agora, ela está muito doente Então, olha, cuidado, não para o caminho, não fala com a estrada Está bem, mamãe E Chapeuzinho foi toda contente e feliz pelo caminho cantando Música 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 Preparo esses doces para o povozinho Eu quero fazer o outro, minha princesa Esse mundo, uma passeia, vive com o rei A nossa cidade, minha alma, só o rei A nossa cidade, minha alma, só o rei Música 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 O Chapeuzinho se distraiu pelo caminho e entrou pelo bosque. De repente, apareceu o lobo e perguntou. Aonde vai, Chapeuzinho? Na casa da vovó levou uma série de sete doces. Muito bem, boa menina. Por que não levou as flores também? Enquanto o Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó, bateu a porta e imitando a voz de Chapeuzinho, vermelho, pediu para entrar. Quem é? Sou eu, Chapeuzinho vermelho. Por que entrar? Quando o lobo entrou na casa, trancou a vovózinha no armário, vestiu sua touca, colocou os óculos, deitou na cama e esperou o Chapeuzinho. Chapeuzinho chegou, entrou e estranhou a aparência da vovó. E então perguntou. E Chapeuzinho saiu gritando e correndo pelo bosque. Quando o caçador ouviu os gritos de Chapeuzinho, saiu correndo para ajudá-lo. Foi então que o lobo pulou a janela e fugiu para o bosque. O caçador libertou o vovózinho do armário e então todos saborearam os deliciosos docinhos e bolo que a menina havia levado. O caçador libertou o vovó. Viva a estrada fora e o cove sozinha. Viva a estrada fora e o cove sozinha. Prevaleces doces para a vovózinha Evapora longe, a vida é certo Que louco, ó, passeia aqui, não quero Faz a tadinha, ó, só corrente Se for vovózinha, tudo e bom Sou louco, 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 louco Bebo as minhas sinhas pra fazer o meu grau Hoje estou contente, vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Sou louco, 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 louco Eu pego as minhas sinhas pra fazer o meu grau Hoje estou contente, vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Somos os caçadores, que lábamos a melota Vamos por tiros por dia, mas vamos cantar sem volta Paramos toda a floresta, nos vales e sem mania Passando nossas peinadas, agapando-se por dia Nós somos os caçadores, que lábamos a melota Vamos por tiros por dia, mas vamos cantar sem volta Paramos toda a floresta, nos vales e sem mania Passando nossas peinadas, agapando-se por dia Nós somos os caçadores, que lábamos a melota Vamos por tiros por dia, mas vamos cantar sem volta Paramos toda a floresta, nos vales e sem mania Obrigada Paramos toda a floresta, nos vales e sem mania